Para você que acompanha as redes sociais da Rádio Jaraguá e também no diarodajaraguá.com.br Muita atenção, amanhã dia 28, esse acesso aqui ao bairro Guamiranga, em Guaramirim, na BR-280 Vai ser bloqueado, isso mesmo, vai ser bloqueado E esse tipo de manobra que vem acontecendo aqui na região não vai mais existir Devido a situação que deve ser modificada As pessoas que precisam acessar o bairro Guamiranga e vem de Jaraguá do Sul vão acessar pela rodovia Marginal E aí pegando a Lauro Zimmermann Para quem está no bairro Lauro Zimmermann e precisa sair para a BR-280 Não poderá mais fazer este acesso por aqui E sim pela rua da D-Cast e sair lá próximo ao trevo do Braikop Como é conhecido, fazer o retorno para voltar para Jaraguá do Sul Ou continuar em direção a BR-101 para Joinville e região Portanto então, esta modificação não conseguirá mais sair do Guamiranga Sentindo o BR-280 aqui por esta região Apenas fazer o acesso a esse bairro pela rodovia Marginal E a saída do bairro Havaí deve sim continuar da mesma forma que está neste momento E deve ser trancada aí em um segundo momento Assim que as obras aqui deste elevado Previsto para serem terminadas aí essas obras em maio do ano que vem Com custo aproximado de R$ 25 milhões Assim que for avançando essas obras Esse bloqueio deve acontecer Repórter Jaraguá, Ricardo Rabuzi Com custo aproximado de R$ 25 milhões 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 Com custo aproximado de R$ 25 milhões